O que é o futebolista? Futebologia A oficina do futebolista Antes do início de cada temporada, os departamentos médicos dos clubes de futebol realizam uma das tarefas mais importantes do ano. Os exames médicos Futebologia visitou o departamento médico do Botafogo para ver como é feito esse check-up dos jogadores. Venham conosco conhecer a oficina do futebolista. Aqui não se deixa nenhum detalhe ao acaso, pois para um bom começo de ano, é vital que o jogador esteja 100%. O futebol é uma atividade de ações com muita explosão, potência muscular e curtos períodos. Isso exige um determinado tipo de contração muscular. E esse tipo de contração muscular favorece as lesões, por justamente você romper o ponto de limite de tensão de um tecido, no que a gente está falando do músculo. As lesões musculares sim são as mais comuns, principalmente porque a gente tem uma dificuldade em poder recuperar o atleta, devido a calendário e necessidade de treinamentos cada vez mais intensos. Todo o nosso foco preventivo primeiro começa com as lesões musculares e em seguida com as articulares. Aqui no Brasil, o Botafogo foi o primeiro a trabalhar com termografia. Essa câmera registra a radiação infravermelha dos corpos e faz a tradução para calor. Então a gente consegue fazer um acompanhamento diário dos atletas e medir quantitativamente a variação de temperatura dos seus corpos. E poder predizer certo tipo de esforço físico e até prevenção de lesões. Todos os dias a gente faz uma avaliação em avaliações diárias dos atletas e a gente consegue captar a temperatura superficial com a tênia deles. Cada parte do corpo tem uma determinada variação de temperatura. Então a gente consegue fazer essa medição dentro de uma escala de temperatura que é definida pelo próprio corpo do atleta. Isso é causado pela circulação sanguínea. Quanto maior o esforço, o trabalho físico naquela região, maior será a vascularização do músculo. Quando a gente faz a quantificação, a gente sempre procura realizar antes dos treinamentos. Então a gente consegue dizer de quanto do esforço físico do treino anterior ficou no atleta. E o quanto isso pode acarretar para o próximo treinamento ou para uma possível lesão. Aí eu queria mostrar para vocês a avaliação que a gente faz no baropodômetro. A gente pisa em uma plataforma e a plataforma dá um raio X de tudo que está acontecendo com o seu corpo. Ao pisar na plataforma, ela vai me dar a resposta de como está pisada do atleta. Se ele tem mais pressão no antepé, no médio pé, se é um pé plano, se é um pé cabo, se ele tem uma perna vara. Tudo aqui me dá de informação. Melhor que a olho nu. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ele fez o teste, reparem bem, que ao mesmo tempo que está gravado, está passando a pisada dele. Em tempo real. Então, se houver alguma alteração, o Gustavo Maglioca, ele já identifica o problema, já passa imediatamente, tem um laudo de cada jogador desde o início da pré-temporada. E a gente faz uma palmilha para ele, para reajustar o pé e torná-lo eficaz na sua biomecânica. O exame médico já não se baseia apenas em exame de sangue, peso e altura. É feita também uma avaliação emocional. E nessas revisões, nada fica ao acaso. Então, o que a gente está fazendo aqui, Tatiana, é mentindo duas respostas corporais suas relacionadas às emoções. A frequência cardíaca e a resposta galvânica da pele. A avaliação dessas respostas, ela é importante para a gente poder avaliar caso algum dos atletas apresente uma ansiedade além dos níveis esperados. E agora a gente vai simular o que for, porque é uma situação de explosão. Então, eu vou te pedir para hiperventar, ou seja, para você respirar de forma curta e um pouco profunda. Então, é isso, isso, pode fazer isso. Na hora a gente vê a alteração aqui na curva, né? Olha como que a resposta galvânica explodiu e a curva da avaliação vardíaca também mudou. E no futebol, isso acontece. O que é esperado do atleta bem treinado? Que depois da explosão, ele consegue se recuperar rapidamente para poder estar pronto para a próxima explosão. Uma vez verificado seu estado mental e também comprovado que está 100% fisicamente, o jogador está pronto para a prática esportiva profissional. A ciência é de lidar com essas variáveis e tentar ajustar a carga do trabalho para que o atleta consiga sua melhor performance. Aí você tem, na área diagnóstica, você tem exames bioquímicos, que hoje a gente tem laboratório de bioquímica seco, que facilita muito o nosso trabalho, porque você não precisa colher o sangue e mandar para lugar nenhum. Uma gota de sangue pode ser analisada pelo equipamento e você avaliar uma variável hematológica. Durante muito tempo a gente levava o atleta para dentro do laboratório, media e devolvia ele para o campo. Hoje a gente percebe que essa avaliação, ela não condiz com a realidade, porque ela não respeita características que o campo tem. Então hoje a gente está procurando levar o laboratório para o campo. E no campo, você tentar medir o maior número de variáveis possíveis, respeitando o deslocamento que ele tem, o tipo de piso, a presença do vento, do sol. Embora de fora pareça um trabalho básico, ele permite detectar problemas físicos prematuros. Por isso, os check-ups são imprescindíveis para qualquer clube e mais ainda para os próprios jogadores. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Acompanha Acompanha Acompanha